Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tivemos mais um vídeo aqui. Neste vídeo eu estou ensinando como vocês podem fazer o processo para estar atualizando aplicativos aqui no seu Poco M3. Para você estar fazendo esse processo, primeiramente você vai pegar e vai acessar as suas configurações do seu Poco M3. Acessando as configurações você vem em atualizar app do sistema. Aqui você vai ter o acesso de todos os apps do sistema. Você pode ver que tem dois aplicativos aí do sistema que querem estar atualizando. Os temas, o Xiaomi, a galeria, o segurança e vários outros aplicativos que querem fazer. Bloco de notas, relógio. São aplicativos que são do sistema do seu Poco M3 que querem fazer o processo de atualização. Eu posso clicar apenas em atualizar aqui e ele vai estar atualizando. Eu posso ignorar a atualização caso eu queira. Mas no caso, o que eu vou fazer mesmo que eu posso mostrar para vocês é você clicar em atualizar tudo aqui embaixo. que você vai fazer o processo de atualização de todos os aplicativos. Isso ajuda bastante, pessoal, para você facilitar, né? Porque é sempre bom você atualizar os apps do sistema, porque são apps aí que são importantes para o seu aparelho. Alguns realmente você não utiliza muito, então não precisa estar sempre atualizando. Mas outros você pode estar atualizando para estar sempre tendo melhorias, resolvendo alguns problemas. Por exemplo, ah, então o aplicativo meu é diferente de outro fulano que tem o mesmo aparelho, certo? Provavelmente seja porque o app do sistema dele está atualizado e o seu não. Mas você pode ver que eu estou atualizando todos aqui e é bem simples o processo. Está instalando, alguns estão aguardando, outros já estão finalizando também. Então é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like para dar aquela audiência aqui do canal. Até a próxima, pessoal. Valeu e fui. Tchau, tchau.